O Santo de hoje fazia parte do clero romano. No século IV, nós não sabemos nada sobre a infância dele, sobre a juventude dele. Sabemos que dentro do clero romano, ele era alguém de confiança do Papa, que era o Papa Melquiades, e costumava ocupar cargos de importância dentro da Igreja de Roma, numa época onde ainda havia perseguição aos cristãos. Durante esse último tempo de perseguição aos cristãos, antes do advento do Imperador Constantino Magno, ele chegou a se esconder, São Silvestre, para não ser morto, para não ser preso, ou seja, ele sentiu na pele as dores dessas perseguições, até que no ano de 313, com o Edito de Milão, Constantino Magno, o Imperador Romano, concedeu liberdade de culto aos cristãos. O Papa da época era o Papa Melquides, como nós dissemos, mas ele praticamente não pôde usufruir das consequências do Edito de Milão. Ele morreu logo depois do Edito, e São Silvestre foi eleito o novo Papa, e um Papa que marcou a história da Igreja ali nos primeiros séculos. Se nós o celebramos no dia 31 de dezembro, é o santo que, de certo modo, fecha um ano, fecha um tempo para que a gente comece um novo tempo, ele foi um Papa que viveu isso na Igreja. Foi o Papa que fechou um tempo de grande perseguição aos cristãos, durante o tempo do Império Romano, e que abriu a Igreja, esteve à frente da Igreja num novo tempo, que foi um tempo de mais liberdade para o culto cristão e, consequentemente, de maior difusão do Evangelho. Foi durante o pontificado de São Silvestre, que foi eleito o Papa no ano 1314, que nós vemos os cristãos confessarem livremente a sua fé, construir igrejas de forma livre, o próprio Imperador Constantino coordenar a construção de grandes igrejas, e basílicas. O Papa esteve à frente de um processo de grande difusão do cristianismo, do Evangelho, em que a Igreja, de fato, viveu num tempo de maior paz. São Silvestre, ele, entre outras coisas, colocou como prioridade a formação dos fiéis, especialmente porque, logo que ele assumiu o trono de Pedro, ele teve que enfrentar duas grandes heresias. O donatismo, que defendia que pecadores ou pessoas que tinham cometido pecados graves não poderiam fazer parte mais da Igreja, eles teriam que ser excomungados para sempre, somente os justos poderiam continuar na Igreja até o fim, ou seja, era uma heresia moralista, radical, exagerada, que foi combatida no Conselho de Arles, que foi coordenado pelo Papa São Silvestre, que foi realizado por iniciativa dele, e Santo Agostinho, que era um grande bispo na época, também ajudou muito o Papa, sobretudo a enfrentar o donatismo e outras heresias na região do Norte da África. A outra grande heresia que havia na época era o arianismo, já falamos sobre ele várias vezes aqui no nosso podcast, uma heresia que defendia que o Cristo era apenas humano, não tinha natureza divina. Então, para combater o arianismo, São Silvestre decretou o início do Conselho de Niceia, que aconteceu no ano de 325. Nessa época, São Silvestre já estava muito idoso, portanto com a saúde debilitada, ele não pôde comparecer ao Conselho, mas enviou dois representantes e no fim o Conselho, de fato, declarou solenemente a falsidade do arianismo e afirmou pela primeira vez aquilo que está presente no nosso credo, que o Cristo, Filho de Deus, é consubstancial ao Pai, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ou seja, o Conselho afirmava claramente a divindade da pessoa de Jesus Cristo. Além disso, São Silvestre foi o responsável, claro, com a ajuda do Imperador Constantino, com o apoio fundamental de Santa Helena, que era a mãe do Imperador. O Papa São Silvestre conseguiu que fosse construída a Basílica de São Pedro sobre um cemitério antigo que havia ali, onde estava enterrado, inclusive, o primeiro Papa da Igreja, que foi São Pedro. São Silvestre também esteve à frente da construção da Basílica de São Paulo, Extramuros, claro, com o apoio do Imperador. Também o Imperador Constantino doou o seu palácio para a construção da Basílica Lateranense, que se tornou a primeira residência oficial dos Papas após esse período de paz. No fim das contas, São Silvestre passou 21 anos como Papa, um pontificado que foi muito marcado pela abertura de um novo tempo, de um tempo de paz, mas com vários desafios que foram enfrentados por um Papa que era muito prudente, muito sábio e que soube aproveitar as oportunidades para o bem da Igreja, do Evangelho, para a glória de Deus verdadeiramente. Ele morreu no dia 31 de dezembro do ano de 335, sendo bastante venerado pelo povo, já tido como verdadeiro santo. O povo admirava muito, então, houve muito clamor, especialmente na cidade de Roma, com a morte de São Silvestre, que foi um santo muito popular durante a Idade Média e com razão, porque foi um Papa que esteve à frente da Igreja num novo tempo que precisava de um grande pastor e foi isso que a Igreja teve com o pontificado do nosso santo de hoje. Nos inspiremos para que nós também tenhamos a sabedoria de aproveitar as oportunidades que Deus nos apresenta para aproveitar ao máximo, para servir a Deus, para glorificá-lo, para sermos resposta diante dos novos tempos, dos novos desafios, com inteligência, com sabedoria, com criatividade, sobretudo com docilidade à vontade de Deus. São Silvestre, rogai por nós! O que é isso? Legenda Adriana Zanotto